Olá vamos let's voar quando você recebe o seu drone qualquer marca primeira coisa faz unbox para justamente filmar se venham tudo certinho já gostou inscreva-se nos cantos superiores no final do vídeo tem cards com assunto interessante a primeira dica é seguinte chegou o drone pode ser fmx 8 mini Mavic Mini 1 Mini 2 Zeno Pro Zeno Mini não interessa qualquer drone abra faz um box justamente para você conferir o que que vem o que para você para você justamente reclamar e ver né aqui ó ele vem os cabos vem o Drone né e o controle pois ninguém gostaria de acontecer o seguinte já imaginou você não fazer inbox não filmar para poder reclamar com o vendedor e vem por exemplo uma banana você vai ficar muito chateado não vai aqui ó ou se não já imaginou vem lá da China um abacaxi que coisa chato né com certeza você não gostaria né uma brincadeira a parte vamos começar começar bom primeira coisa você vai tirar da caixa confere o manual vem a chave de venda vem jogo de hélices os três cabos e o quarto cabo que é de carregamento você vai carregar o controle colocando o cabo C aqui com seu carregador de celular mesmo que ele não vem a fonte e o drone a bateria tá é também um conector C quando a mais potente for seu carregador do tipo 2A 3A carrega mais rápido mas se você usar de 1A também funciona vai demorar um pouquinho mais bom o cabo C ao plugar no controle ele vai fazer o seguinte vai ficar crescendo até carregar quando o terminal acabar de carregar ele vai apagar e bateria idem quando ao conectar alimentação ele vai acender um LED branco quando terminar de carregar ele também vai apagar bom próximo item que você abrir o drone verifica se tá tudo certinho não tem nenhuma tem trincado né com atenção cuidado cuidado está todo firme no lugar e as hélices ele já vem da fábrica apertado mas convém checar com chave que vem nele para ver se tá certinho né porque às vezes pode ser que tenha escapado do controle de controle de qualidade então faça isso verifique se esteja apertado todas as hélices tá ver se tá certinho né beleza tem uma coisa é uma coisa beleza e as hélices todos eles têm marcação você pode ver aqui ó ele tem uma marquinha né ó tá vendo um tracinho a hélice tem um tracinho esse outro braço por exemplo esse outro braço por exemplo não tem marquinha nenhum ele se não tem outro braço aqui tá vendo tem um um tracinho aqui tem um tracinho né e esse não tem então não tem como errar antes de voar após ter carregado as baterias tire o gimbal o protetor de gimbal sempre carregue com um tracinho né e é colocado para não esquecer de tirar para justamente o gimbal não forçar o motor né ao ligar lembrando que os chiques ficam guardado aqui ó nesse cavidade abaixo do controle só tirar suavemente e enroscar e agora aqui tá com as baterias carregadas né aí colocamos dentro do equipamento e não tem como errar só entra desse jeito é claro antes né de fazer colocar bateria carregar não esqueçamos de colocar o o nosso cartão SD tá sujeiro pelo menos é um V30 não sei se você tá vendo aqui ó um V30 para cima o 3 para melhor performance justamente C4K só apertar ele entra né pressionou saiu apertou certo você pode formatar o celular externamente no computador ou através do aplicativo do próprio drone feito isso travado beleza próximo passo pega um celular preferencialmente intermediário porque você tem que lembrar uma coisa é drone moderno requer celular moderno então na verdade você não gasta só é o não o investimento de um máquina fotográfica e filmador aéreo não é muito barato mas também o celular tem que ser de boa qualidade pelo menos intermediário para lá para você não ter problema de frustrações bom esse é um celular iPhone 7s probou aqui ó aqui tem um habitáculo certinho para encaixar o cabo aqui tá vendo vem aqui ó lá de aqui ó lá entra bonitinho assim né puxou aqui ó para ligar o drone basta você fazer isso aperta uma vez você vê nível de bateria bateria só tem dois poder carregar mais eu vou testar assim para vocês mesmo assim você aperta uma vez segunda vez pressiona vai tocar o acender vai tocar a musiquinha e me dá uma balançadinha tá pronto deixa no superfície horizontal para ele calibrar o gimbal mesma coisa ou controle você aperta 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 acendeu pro você o cabo ser o celular e aqui ó você vai usar filme nave mini aqui ó esse aplicativo aqui ó e aí e aí claro que como outro vídeo que nós já escrevemos ele tem o login tá você coloca o seu e-mail logo essa aqui que já tá jogado só dá em inter device aí de cara você vê que ele já entrou né tá vendo aqui aqui já entrou tá falando modo VPU que eu tô dentro de casa então não vai ter GPS outra coisa que não comentei aquela hora foi exatamente toda vez que a gente ligar primeira coisa ele já vai pedir você fazer atualização de firmware tá aí então só você tendo Wi-Fi o 4G e ele vai fazer isso outra forma é apertar esse ferramenta aqui ó esse botão de ferramenta e e vem para cá sim é a última opção aqui firmware firmware update você clica aqui né no caso aqui eu já atualizei mas se você quiser quiser você aperta update update aqui ele vai atualizar a última versão do 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 aeronave e do controle e essa é a dica que faltou e aqui tá vendo beleza né você vê que ele tá mostrando nenhum GPS porque não tem GPS vou com cuidado não eu não consigo ter que ter que ver GPS primeira coisa que eu sugiro antes de fazer qualquer coisa é calibração do compas compas é a bússola eletrônica do Drone ela fica bem aqui ó compas calibration e outra coisa fica atento também com esse indicador aqui ó falando sobre interferência magnética quando que está verde não tem interferência vamos ver aqui né quando está vermelho amarelo você procura outro lugar para o ânsito da pedra de uma estrutura metálica o fio o transformador ou qualquer coisa interferente então você tem que ficar longe disso para calibração vamos pô então aqui não tá indicando nada na conta verde você pode calibrar vou simular a calibração aqui tá uma vez calibrado olha aqui ele fala compas calibration ok ok beleza outras calibrações é você pode fazer mas não tem necessidade por enquanto tá então aí vamos para próximo passo tem opções tem opções de voo aqui você pode ver ó modo modo de voo tá eu sugiro se você nunca voou aqui no modo iniciante mas se você for já piloto mais avançado para colocar no modo avançado aí você seleciona do jeito que você quiser tá sempre voe o decole do ambiente aberto tá apesar de ele ter VPU né que é Visual Position Unit né ele pode voar em dó sim mas a sugestão é sempre voar no meio externo não sei se você viu o default do RTH é 30 metros tá vendo aqui tá pode deixar como tá 30 metros no máximo 40 eu acho o ideal é entre 20 e 40 metros tá e sempre é teste é decolhe ele né ele tem duas formas de decolagem tem essa aqui né você vai ter que arrastar essa peça para cá eu não vou fazer aqui que estou dentro de casa vou ter que fazer um continuar esse filmagem meio externo e às vezes ele desconecta algum algum modelo mais antigo celular mais antigo você te expruga e despruga de novo ó despruga despruga o conector C novamente ele volta tá vendo ele volta então essa é a dica quando o OTG desconecta aí você despruga e pruga novamente que ele ó e aí ele volta e agora eu toda vez aí além dessa decolagem que eu falei eu vou decolar por aqui né que ele pergunta se eu tenho que arrastar para dar a partir no motor do motor ele sobe para faixa de três metros em diante fica pairando e se daí pode colocar esses dois controle para baixo o drento também ele aciona e sugiro que no primeiro voo você voe baixinho um metro dois metros vai para frente joga para frente ou para trás para direita esse que é para avistar tudo certinho e para ver se a bússola eletrônico não está derivando tá se tiver derivando pousa ele novamente recalibra pelo menos mais umas duas vezes o compas que é bússola eletrônica para corrigir esse problema relação a desconexão de desconexão do OTG essa foi a solução que achei tá não sei se é o correto é desplugar e ó tá vendo ele desplugou e para o lugar de novamente ao fazer isso ele volta e agora alguns celulares mais modernos ele não acontece isso aqui dentro do ponto á ete desplugou ainda que ele aciona ao curtir já que ela avança para gerar para a vontade eu vou completar com o meio externo esse vídeo e a gente conclui essa dica iniciais o compas caribration aqui ó o start Vamos lá. Calibrou a bússola. Beleza. Ok. Pronto para voar. Beleza. Aí a gente pode apertar por esse botão aqui. Esse aqui. Esse. Mas arrasta para cá. Para desligar, você vai fazer a mesma sequência. Você vem para cá. Aperta uma vez. Aperta a segunda vez. Aí vai tocar a musiquinha. Desligou. Faça a operação inversa. Coloca a capa do gimbal. Para proteger ele. Beleza. E o controle. Idem. Aperta. Aperta. Gostou? Inscreva-se. Dê joinha. Compartilhe. Comente. E envie seu vídeo para colaborar com o nosso canal. Muito obrigado. 221. 221. 221. 321. 323.